Fala galera, eu sou o Marco Diniz e eu vou apresentar aqui para vocês o TeamBot. Ou melhor, vou deixar que ele se apresente. TeamBot, se apresente. Olá, meu nome é TeamBot e minha função é ajudar o time. Eu estou aqui para dar recados, monitorar os indicadores, alertar o time quando for preciso. Ah, eu também monitoro builds. E se alguém fizer besteira, eu aponto o dedo na cara. União diária, TeamBot. Bom dia, TeamBot. Bom dia. Estamos com 42 erros abertos. Ontem foram fechadas 19 tarefas, nenhuma quebra de Vildia identificada. Estamos com um indicador de produtividade em 97. Isso aí galera. Defina terminar. Se você acabou, mas só falta testar. Você não acabou. E o TeamBot aqui, ele monitora build. E se alguém fizer besteira e subir o código errado, ele não deixa barato não. Ah não, quebra uma brecha e homologa calma. O responsável foi... Foi o Rodrigo, ligando o laser fulminante. Toma outro. Essa é para aprender a testar antes de subir. TeamBot, indicadores. Poxa, nosso indicador de erro está em 9. Vamos melhorar isso aí, Team. Nosso indicador de produtividade está em 97. Boa, Team. TeamBot, dê uma dica. Codifique sempre como se o cara que for dar manutenção seja um psicopata violento que sabe onde você mora. TeamBot, dê uma dica. Sempre reutilize código. Não? Copiar e colar não vale. Não interessa se funciona na sua máquina. Nós não vamos entregar a sua máquina. Atenção. Atenção, Team. Quando você indicava o do mar. Ele disse, abre aspas, vou me atrasar, fecha aspas, repetindo, abre aspas, vou me atrasar, fecha aspas. Obrigado de nada. O que a mulher do Albert Einstein disse quando viu ele pelado? Nossa, que físico. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.